A nossa mente está sendo bombardeada de informações de forma perigosa todos os dias. A tecnologia está avançando de uma forma avassaladora e a gente está deixando de cuidar da nossa saúde. Da mesma forma que a gente cuida das nossas redes sociais. Nós estamos cada vez mais preocupados com o que as pessoas estão vendo no nosso Instagram, do que as pessoas estão vendo na nossa vida digital, do que realmente está acontecendo na nossa vida. Basicamente você está mais preocupado com o que as pessoas estão vendo sobre você do que você mesmo. O conhecimento está tão fora de moda que a gente está mais preocupado na nossa embalagem, que é a vitrine do Instagram. A tecnologia é uma coisa maravilhosa, a internet é um mundo incrível, porém sem lei. Jéssica Vitória Canedo foi vítima desse mundo. No final do ano passado foi postado numa rede de fofoca, numa página de fofoca, que Jéssica Vitória Canedo estava tendo um caso com o Enderson Nunes. E por conta disso várias pessoas apareceram para xingar e ofender a menina. Mas o que isso tem a ver? O que importa? Isso não é problema seu nem meu, isso é problema dos dois, se for verdade. Isso depois foi provado que foi uma informação falsa criada por um grupo de adolescentes idiotas, e uma rede de fofoca, umas páginas de fofoca, publicaram essa informação sem mesmo sequer verificar a veracidade dessa informação. E isso acabou destruindo a vida dela. Hoje ela se foi e a gente nem se lembra mais do que aconteceu. Porque a gente está tão preocupado com o que vem na frente, com o futuro, a gente está tão preocupado com o que arrasta para cima, isso e aquilo, que esse tipo de informação nem faz diferença mais na nossa vida. A gente está num mundo automático. A gente não se importa mais. Acabou a empatia. Por favor, não confunda fofoca com jornalismo. É totalmente diferente. Fofoca é rumor e jornalismo é uma investigação profunda e verídica daquilo ali. As pessoas comemorando a morte do PC Siqueira. Beleza, o cara foi envolvido aí com um processo de pedofilia, etc e tal. Eu não estou aqui para defender ninguém. Estou aqui para lembrar que você também é humano. Pense Siqueira cometer um erro. Nem foi provado ainda se ele está envolvido mesmo, se aconteceu, se não aconteceu. Nem foi provado. E o cara cometeu o suicídio e as pessoas comemorando o suicídio dele. Cara, vocês se lembram? Quando surgiu a internet, ele foi um dos primeiros influenciadores do Brasil. Ele foi um pioneiro no mundo digital. E as pessoas devolvem assim para ele tudo que ele trouxe de revolução, tudo que ele trouxe de ideias e etc e tal. Ele tirou a própria vida e as pessoas comemoram isso. Esse mundo me assusta. Lembra antigamente que você falava o termo entrar na internet, que você precisava pegar um cabo, conectar no computador e fazer a internet de escada e etc e tal? Hoje em dia esse termo nem precisa mais. Hoje em dia nós estamos desconectados 24 horas por dia, mesmo sem querer. E fica cada vez mais difícil se desconectar da internet. Estamos preocupados demais olhando a vida das pessoas que seguimos no Instagram. Às vezes precisamos nos desconectar e dar mais atenção para a nossa vida e nossos valores. Até mais. Tchau.